A Unifal Minas Gerais, a Secretaria de Educação e Saúde e o programa Cidade Escola de Alfenas apresentam Festival Cante Brinca, um encontro especial para crianças. Com vocês, Banda Histórias Cantadas. Cante Brinca, um encontro especial para crianças. Cante Brinca, um encontro especial para crianças. Cante Brinca, um encontro especial para crianças. Mas a sua força era tão grande, E o braço nem é o vazio, A conta do rito dos anjos. É pra hoje você, Presença de alguém, Pra te mostrar o amor, Que o mundo te dá. Meu amém, Eu saio de amor, Que o mundo te dá, 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 Assomor de rito dos anjos. É pra hoje eu, Que o mundo te dá, Que o mundo te dá. Meu amém, Que o mundo te dá, Amém. 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 Amém.